A gente vai continuar falando, segundo o gênero bacteriano, de acordo com o nosso cronograma. E, logo, questão didática também, para um maior entendimento, a gente dá, logicamente, depois do gênero Staphylococcus, a gente fala do gênero Streptococcus, justamente por ter características, principalmente relacionadas à estrutura da bactéria, à questão dos arranjos, de forma semelhante ao que tem do Staphylococcus. A grande diferença, logicamente, entre esses dois gêneros é o tipo de arranjo, a forma e a apresentação dessas bactérias. Então, logicamente, o tipo de arranjo caracterizado da forma estrepto é que dá essa forma de corrente, de formas de cadeias. Então, sob microscopia, óptica, a gente consegue observar no exame, na bacterioscopia, justamente essa forma de vários cocos, formas esféricas, bacterianas, ligadas como se fosse uma forma de corrente ou cadeia, não na forma totalmente desorganizada que tinha do gênero do Staphylococcus. E, com isso, isso já passa a ser uma grande alteração, uma informação muito importante, quando a gente for fazer diagnóstico, basta ir parte da bacterioscopia. No entanto, dependendo da saturação, da quantidade bacteriana coletada para fazer o esfregaço, mesmo os estreptococcus, eles podem permanecer na forma de arranjos, muitas vezes, em decorrência da falta de espaço na lâmina, você pega um, você pinça ali, um material muito rico, enriquecido, você pode ter interferência na bacterioscopia, e você pode, muitas vezes, ver uma parte da lâmina, uma área da lâmina, que você observa, e está tudo de forma desorganizada, não mostrando essas correntes, de forma bastante isolada, dessa forma. Mas que você tem condições de você fazer outros testes subsequentes que acabam determinando com muita facilidade se é gênero do Staphylococcus ou Streptococcus. Assim como os Staphylococcus são cocos grampositivos. Então, resume-se praticamente de cocos grampositivos somente esses dois gêneros, ou é Staphylococcus ou Streptococcus. Então, quando uma amostra clínica você identificar quais são, se você observar, se está, né, cocos grampositivos, sabe que existem somente esses dois únicos gêneros bacterianos. Tá, boa tarde. E com isso, aí passa a gente fazer a diferenciação com relação se é Staphylococcus, Streptococcus, para atingir o gênero. E, posteriormente, outros métodos, e aqui a gente vai ver o emprego de técnicas bioquímicas, até com mais, maior frequência, necessidade, para a gente chegar em qual espécie de Streptococcus está envolvido ou foi isolado, tá. Então, arranjos em cadeia, né, geralmente também pode apresentar na forma de impares, justamente tendo aí um processo de fissão binária, né, no caso da divisão bacteriana, tá. Assim como os Staphylococcus são imóveis e também não formadores de esporos, tá. São anaeróbicos facultativos também, tá, não muda nada. E aqui a gente tem uma grande diferença com relação aos Staphylococcus, é que essas bactérias submetidas à prova da catalase, elas não têm reação. Então, ao contrário do Staphylococcus, que era um catalase positivo, e Streptococcus são catalase negativo. Ou seja, não são produtoras da enzima catalase, como também na enzima oxidase, tá. Então, isso é uma grande diferenciação, um exame básico, que você faz uma técnica, né, do teste da catalase, basta você pegar uma água, que seria aí, um superóxido da água oxigenada, mesmo a gota dentro de cima da colônia, você vai ver que não vai formar gases, né. Então, dessa forma, não produziu. Justamente a enzima catalase, que quebre-se em um superóxido, liberando oxigênio, formando esses gases, e com isso, né, por essa bactéria não apresentar essa enzima catalase, não vai haver essa quebra, e não vai ter a formação dessas bolhas de ar, de oxigênio, no teste. Então, isso significa que elas não são produtoras de catalase. E basta esse teste, caso tenha alguma dúvida com relação à visualização desses corpos, a forma com relação ao arranjo da bacterioscopia, realiza essa técnica, você chega com 100% de segurança, que é cocos gram-positivos, mas são catalase negativa. E com isso, é uma bactéria envolvida do gênero streptococcus. Tá? Tá bem? Então, a gente vai ver que não precisa, né, de tantos testes para a gente chegar, diferenciar com relação ao gênero. Tá? Mas, principalmente, a gente vai falar com relação à classificação, com relação ao diagnóstico das espécies de streptococcus. Essa, sim, tem grande importância. Tudo bem? E são fermentadores, assim como estafilococcus, e alguns carboidratos também. Tá? A gente vai falar disso mais especificamente, mais para frente. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação às características gerais do gênero? Não? Pois bem, os streptococcus, eles são classificados das mais variadas maneiras. Desde com antígenos presentes na sua parede celular, que dão características, alterações, né, com base na sorologia. Características fisiológicas, dependendo do tipo de açúcar, de carboidrato que alguns fermentam, né, o habitat, o hospedeiro e características bioquímicas também, tá? Essas classificações ainda podem ter ocorrência, principalmente da característica fisiológica, os streptococcus são classificados em quatro grandes grupos, chamados biogênicos, viridans, lacte e enterococci, ou enterocoti, tá? Os enterococci, tá, justamente, tem esse nome justamente com caracterização de serem entéricos, tá? E os enterococci aqui entram no grupo dos cocos grannegativos, no caso, tá? É o único grupo chamado de cocos grannegativos ou enterococcus, tá? São os únicos cocos que ao invés de serem granpositivos, eles são grannegativos. Vão apresentar uma membrana externa, toda aquela classificação, diferenciação de granpositivo e grannegativo que vocês viram na micro geral, tá? Então, separando os enterococci aqui, os outros três grupos, biogênicos, viridans e lacte, apresentam algumas características bioquímicas diferentes uns dos outros, tá? Biogênicos, por que que é esse nome? Pio vem de pus. Então, tá envolvido muitas questões, alguns achados, que você tem uma ampla concentração, né, de envolvimento de células inflamatórias, então, né, os glóbulos brancos produzindo um conteúdo puro lento. Então, tá envolvido em muitas, a maior parte dos enterococcus de interesse veterinário estão relacionados nesse grupo aqui, tá? Isso é um tipo de classificação. E a gente vai observar, por exemplo, lácte, né, estão envolvidas justamente em relacionados, você tem bactérias aí que acabam colonizando o trato mamário, tá? Envolvidos muitas vezes em quadros de mastite, né, contaminação de leite, tá bom? Associados aí. E a gente consegue ver que tem características de crescimento diferentes uns dos outros, tá? Todo mundo lembra desse ágara aqui, ó, desse tipo de meio de cultura, o maconque? A senhora Suzana falou com vocês, vocês lembrarem, anos luz atrás, que vocês viram no micro geral, né? Maconque é um meio seletivo, para bactérias somente grã negativas, então grã positivas não são utilizados, né? Mas no caso aqui existem copos grã negativos, classificados aí como possíveis estreptococos, mas que hoje a gente sabe que são um gênero totalmente independente, que crescem maconque, tá? Então logicamente o maconque não pode ser utilizado para bactéria grã positiva, então nem usa, no caso dos outros estreptococos, tá? A grande diferença com relação do piogênico e do lácte, é que os piogênicos, o lácte, melhor dizendo, eles são corados por azul de metileno, então a parede celular dessas bactérias tem uma permissividade à penetração do parto do azul de metileno, e com isso podem ser coradas também, tá? Só que se a gente for observar em relação a quais são os dois grupos grandes de interesse veterinário, são justamente esses dois aqui, piogênicos e lácte, tá? Piogênicos e lácte, que tem aí envolvidos, né? O estreptococos agalacte, estreptococos desgalacte, envolvidos nos casos de mastite, tá? O piogênico já está relacionado, estreptococos equi, relacionado justamente com o causador de uma doença em genquino, chamado garrotilho, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, tá? Problema respiratório grave aí, que entra o diagnóstico diferencial do morbo, que é outra doença importante, mas não causada para o estrepto, é outra bactéria, tá bom? Oi? Não, não é espécie de estreptococos, é classificação em grupos, é um grupo. Então, existem várias espécies de estreptococos envolvidos que são considerados piogênicos, outros viridans, outros lácte, tá? Esses são grupos de espécies de estreptococos, mas não é denominação científica, um grupo. Não existe estreptococos piogênico, não, é um grupo classificado dentro dos piogênicos, tá? Outra forma de classificação que tem é a escala chamada de classificação de Lansfield, tá? Lansfield é um pesquisador americano, justamente que fez a caracterização das diferentes espécies de estreptococos e classificou eles com base nas características patogênicas, que tem a ver com característica fisiológica deles. Destaquei aqui justamente os dois grupos, né, B e C, que são os mais importantes na medicina veterinária, como também os mais importantes na possibilidade de contaminação alimentar, principalmente de produtos lácteos, tá? Os grupos B e C correspondem às principais espécies de estreptococos de importância veterinária, sendo B a principal, o chamado estreptococos agalacti, tá? Justamente tem envolvimento aí em relação a infecções em glândula mamária, envolvidos em casos de mastite. E no grupo C você também tem outros agentes, outra espécie envolvida, que é o disgalacti, tá? Como também estreptococos equi e o estreptococos equi subespécies zoepidêmicos, tá? Então você tem dois agentes, duas espécies, a gente vai falar mais à frente um pouquinho mais com calma dessas duas espécies, tá? Envolvidos em quadros de mastite, tá? Só o que que difere do B e do C? É a capacidade de causar lesão, tá? Até a denominação, por exemplo, estreptococos agalacti. O que significa esse prefixo A aqui antes do galacti? Agalacti. Sem, ausência, né? Então justamente a visualização, a observação clínica do animal infectado por estreptococos agalacti que viu justamente que o nível de infecção, de lesão que essa bactéria causava no trato mamário terminava inclusive a interrupção da produção de leite, pela intensidade do dano causado na glândula mamária. Já o disgalacti, o que que se diz na frente? Uma dificuldade, né? Quando tem dispneia, disúria, né? Uma dificuldade, uma menor produção de leite. Então isso significa um caso da disgalacti, o potencial patogênico de determinar uma lesão, uma destruição do tecido mamário é menor comparado ao agalacti, tá? Então bactérias, estreptococos classificados na escala, no grupo A, melhor dizendo de Lansfield, são muito mais patogênicos do que os outros. Então entra aí também o B e C, mas o B é muito mais patogênico comparado ao C também e assim por diante. O B aqui é justamente uma interrupção, uma ausência na produção. Só que não é que toda, isso não significa que todo animal infectado não vai produzir leite. Vai, é que foi mais pela observação dos casos que acabou denominando justamente com relação ao estado clínico do animal. Mas ambos são muito importantes, causam um problema muito grave na pecuária leiteira também. Tanto para bovino como também para caprino. Saindo um pouquinho, indo para a saúde pública, também são um dos importantes, principais causadores de machismo, provavelmente em mulheres que estão em fase de alimentação. Também. Bem? Quais são as espécies de interesse veterinário? São essas daqui. Destaquei para vocês que estão em negrito, sublinhado ali, as quatro principais espécies, que é o que a gente vai estudar mais propriamente, vai abordar principalmente com relação à metodologia de diagnóstico. Os três principais aqui, Staphylococcus agalactis, desgalactis, estão envolvidos em quadros de mastite, tanto de bovinos, ovinos, vocês podem colocar aqui também, caprinos. Sendo um pouco mais difícil em caprinos, mas principalmente bovinos. Streptococcus eco, já, logicamente, a própria espécie aqui está relacionada, são Streptococcus encontrados em equideus, não equinos somente. O principal problema clínico envolvido aqui é o garrotilho, um problema respiratório grave que ocorre aí em equinos. O Streptococcus oepidêmicos é um outro Streptococcus que até 2005, mais ou menos, não teve tanta repercussão dentro da medicina veterinária. O problema é que o Streptococcus oepidêmicos, ele tem uma alta adaptação, principalmente à mucosa do trato genital, principalmente em fêmeas. Então, inclusive, ele deixou de ser um agente causador de mastite esporádica, às vezes, rara em bovinos, para determinar quadros de metrite em equinos. Inclusive, está envolvido em grande parte de uma inseminação artificial com o sucesso dessa técnica. Muitas vezes, em casos de infertilidade em éguas, o Streptococcus oepidêmicos já foi relacionado e vem sendo um dos principais causadores de infertilidade, mas de origem infecciosa em éguas. Está associado a esses casos de metrite e até cervicite, no caso da cervix aí também. Tudo bem? Então, são esses três aqui, quatro, colocando os oepidêmicos aí, um pouquinho menos frequente, mas também tem muita importância na equinocultura. Outros Streptococcus, como o Equisimilis, o Bob, o Suis, o Uberis, o Infrequens e o Canis, logicamente, tem o seu envolvimento, a sua repercussão dentro da espécie específica. Equisimilis, no caso do Cervicite, da Cervix também, em artrite, em suínos, mas principalmente em equinos. Então, está em relação aí muito com outras espécies. Streptococcus bovus está envolvido em problemas relacionados a trato digestivo, como, por exemplo, o timpanismo. Alguém já ouviu falar? O timpanismo, também tinha a questão aí, aumenta a população de um acúmulo muito grande, questão de um volume muito grande relacionado a espuma ou a má formação aí do trato... Má formação não, é uma falha aí na questão da digestão microbiana dos animais e com isso você tem um quadro aí que acaba sendo muitas vezes até fatal. Bovinos, SUS, endocardite, problemas mais sistêmicos relacionados a septicemia. Úberis, em bovinos, o quadro de mastite, mas é muito raro, mais na América do Norte, está associado o Streptococcus uberis, no Brasil nem tem muito problema com isso. Canis, também infecções sistêmicas mais variadas aí em cães, como também gatos. Mas está envolvido em septicemia de cães, principalmente em animais imunossuprimidos. Mas os principais, a gente vai focar principalmente na metodologia, mostrar para vocês a questão do diagnóstico, principalmente como a gente diferencia o Staphylococcus agalacti de desgalacti. Outras importâncias que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Alguma dúvida com relação às espécies de interesse determinado? Então, vamos lá. Essas bactérias, assim como o Staphylococcus, também estão presentes na pele e mucosa. Tanto de trato digestivo, mucosa e trato digestivo, como também genital. Do exemplo para vocês, o Streptococcus echo e como também o Streptococcus oepidêmicos. Mas principalmente, trato respiratório e mamário. Não é que fazem parte da microbiota natural da mucosa, do trato ali da glândula mamária. Mas que realmente você tem uma infecção por Streptococcus, que a gente chama de infecção ascendente. Então, eles estão presentes na pele, ali de úber e tetos. E geralmente você tem aí mais uma forma de você transferir mecanicamente, por meio da ordenha ou mesmo da mão ali do ordenhador, essa bactéria que está fora para dentro do canal. Tá? Entre o mamário ali. E com isso você tem aí uma infecção ascendente, né? Do canal mamário até a glândula mamária. Essa bactéria, ela vai evoluindo e colonizando esse trato até atingir a glândula mamária. E ter o resultado, que é uma queda de produção de leite. Ou uma produção de leite com características totalmente, né? Características totalmente adversas do que uma empresa de laticínio e tudo mais espera no produto final. Geralmente você pega um animal com mastite, que no caso você vai ter infecção. Você tem um leite com uma deposição muito grande de proteína e com relação principalmente anticorpos e células inflamatórias. Tá? Com relação a isso. Então, logicamente, o produto final, para a elaboração de iogurte, queijo, né? O próprio leite natura, ele vai sofrer uma alteração, né? Que a gente chama de uma alteração organoléptica. Muda as características do leite. De cheiro, odor, consistência e por aí em diante. Tá? Vocês vão ver melhor isso com o professor Felipe lá na inspeção de leite, né? De produtos lácteos. Tá? Então, é um grande problema na produção leiteira. Logicamente, como com os estafilococos, né? Com outros aures envolvidos em casos de mastite, tá? Então, também assim como o estafilococos, ele está presente na pele e mucosa ali próximo. É um grande contaminante, né? Não só para o próprio animal, né? O potencial infeccioso para o animal, mas também contaminante alimentar também. Já que também está na pele, também, dos próprios seres humanos também. O estafilococos, ele faz parte também da microbiota, ou faz parte, está presente ali, na mucosa oral também dos humanos. E é um dos principais causadores de cárie. São do gênero de estafilococos aí. Então, se fizer um suave aí, cavidade oral de todo mundo e colocar em placa, você vai ter estafilococos, com certeza. Faz parte. Isso, obviamente, está relacionado. Mas, se você não tem o controle por meio de escovação, você tem aumento dessa colonização estreptococos, consequentemente, aí, formador de cárie, tá? Em relação a isso. Vamos falar de diagnóstico, né? Que seria um dos pontos mais importantes da aula. Quando a gente fala de diagnóstico estreptococos, a gente vai ver que a metodologia inicial é muito parecida com o estafilococos. Já que, como a gente baseia-se, né, a maior parte da aplicação com relação, que a gente volta a falar na medicina veterinária, a gente trabalha com a amostra clínica, né? E, principalmente, quando a gente fala de estafilococos e estreptococos, está muito relacionado a infecções de pele, né? A infecções, principalmente, a gente fala de glândula mamária. Então, é muito comum as espécimes clínicas que chegam até o laboratório de microbiologia para identificação do possível agente causador, se é bacteriano, fungo, por aí em diante, tá? Geralmente, vem ou raspado, né, de pele, pelo, ou vem um suave de uma lesão purulenta, tá? Ou mesmo a amostra de leite retirada do animal que pode estar apresentando que tem uma suspeita de mastite, tá certo? Então, nesse caso, por exemplo, já que a gente trata, a gente está buscando um possível agente causador de uma doença na possibilidade de tratar um animal, a gente trabalha com uma gama, né? Um leque muito maior de possibilidades envolvidas naquele quadro clínico, tá? Então, vocês vão ver isso principalmente na, a gente foi falar, na enfermidades infecciosas, mas também vocês vão ver na clínica, tanto de animais de produção, como também animais de caninos e felinos, tá? Por outro lado, como são bactérias comumente encontradas, né? Envolvidas em quadros de problemas de inflamação, de glândula mamária, e principalmente na qualidade final do leite, do produto, você tem laboratórios específicos relacionados à qualidade do produto de origem animal. Então, no caso desses aí, igual, por exemplo, a gente tem um laboratório todo, né? No caso, a gente tem um laboratório lá de produtos de origem animal, né? O laboratório de microbiologia, que é lá do departamento de zootecnia, o professor Celso, por exemplo, ele trabalha justamente investigando quais são os principais agentes causadores de mastite em caprinos, em bovinos, cuja essa infecção resulte num produto de baixa qualidade, né? Então, envolvido realmente na produção, na questão da zootecnia, tá? No entanto, como também essa é uma área correspondente também à medicina veterinária, cada vez mais você tem veterinários trabalhando justamente no controle da qualidade do leite final. Então, geralmente, a gente consegue identificar quais são os principais agentes causadores e, nesse foco, muda um pouquinho o objetivo da análise microbiológica. É justamente saber se tem ou não tem determinada espécie bacteriana. Então, o diagnóstico, você não precisa trabalhar com um leque muito maior de possibilidade de envolvimento bacteriano. Você trabalha já com objetivo específico. Então, digamos, vamos ver se nesse leite aqui tem envolvimento de Streptococcus agalactin. Então, você implanta toda uma metodologia de diagnóstico específica para aquela espécie bacteriana. Então, eliminando os outros. Você pode trabalhar, envolver, colocar em questão um meio de meio, um agar, um meio de cultura, seja realmente seletivo. Então, você tem outros, alguns agars, o XLD, por exemplo, envolvido, por exemplo, para estar Filococcus aureus, que impede o crescimento, inclusive, de outras espécies, muitas vezes. Mas, no caso, aqui, como a gente trabalha em nossa clínica, o parâmetro que eu vou dar para a gente implantar determinada metodologia é justamente para a gente chegar, para a gente começar com uma base muito grande de possibilidades e afunilando até chegar a uma espécie específica. Então, volto a falar, metodologia de diagnóstico, especialmente bacteriano, também varia muito. Você tem laboratórios que utilizam outra metodologia de diagnóstico e, realmente, só no dia a dia que você vai ter um perfil crítico para saber se o custo-benefício compensa implantar ou não implantar tal meio de cultura, tal caldo de enriquecimento e por aí em diante. Então, isso aqui, no caso, é baseado em uma interpretação opinião minha, como microbiologista e por aí em diante. Tá bom? Mas, fica à vontade aí também que vocês vão... Eu vou passar outros materiais para vocês, vocês vão ver que existem outros métodos também de identificação. Crescimento bacteriano, logicamente, a gente vai utilizar aqui, assim como a gente falou no Staphylococcus, um ágar não específico, não seletivo, melhor dizendo. O principal, que vai te trazer mais informações, é o ágar sangue. Um ágar que utiliza uma ágar base acrescido de sangue de ovino na concentração de 5%. O sangue utilizado aí é de ovino. Seria o ideal para fazer. Que tem um melhor rendimento também, maior conservação e por mais tempo ele é conservado também. Então, na elaboração do ágar, você pega o ágar base para o ágar sangue e adiciona o sangue ovino. E aí você tem a formação, logicamente, de um dos ágar mais nutritivos, que atende a maior exigência nutricional de maior variedade de bactérias. Então, no ágar sangue, você tem a possibilidade de ter crescimento de tudo que é tipo bacteriano. Tanto grã positiva como grã negativa, e até outras bactérias que nem entram na classificação de grã. Como a gente vai falar mais para frente. Qual que é a outra característica importante que dá o ágar sangue que você vai ter? Além do tamanho, a característica de coloração, se é brilhante, se é opaca e por aí em diante de cada colônia bacteriana. Isso daqui, hemólise. Se há ou não há hemólise e, principalmente, qual é o grau de hemólise. Lembram disso? Hemólise total, parcial ou mesmo hemólise que não é detectável. Alfa, beta ou gama. Tudo bem? Todo mundo lembra o que é uma hemólise total, hemólise parcial? Só que, para complicar um pouquinho, a denominação da hemólise, hemólise total parcial, todo mundo sabe o que é. Isso não muda de estafilococcus para estréptococcus. O que muda de estáfilo para estrépto é a denominação do que é uma hemólise parcial para estréptococcus e o que é uma hemólise total para estréptococcus. A gente viu que, para estafilococcus, hemólise total a gente chamava de hemólise do tipo alfa. No estréptococcus é inverte. A denominação de uma hemólise total para estréptococcus é hemólise do tipo beta. Hemólise parcial para estréptococcus é do tipo beta. Lembram? Aqui muda. A parcial para estréptococcus é do tipo alfa. Só para ficar um pouquinho mais difícil. Vocês lembrarem com isso. Portanto, o resultado final é o mesmo. Uma hemólise total, uma hemólise parcial. E, principalmente, no diagnóstico desse gênero bacteriano, esse tipo de informação que o agar-sangue te dá é muito importante para a gente poder diferenciar as duas principais espécies de estréptococcus, que é o agalacto e o desgalacto. É com base na produção desse tipo de hemólise no agar-sangue que a gente consegue diferenciar as duas espécies. Então, é muito bom a gente tentar ver estendimento, lembrar mesmo o que é uma hemólise total e o que é uma parcial. Por que que inverte, no caso aqui, de estafilo para estrépto? Porque você tem secreções tanto de beta-hemolisina como também de alfa-hemolisina. Só que a alfa-hemolisina, que em estafilococcus produziu uma hemólise total, a alfa-hemolisina secretada por estréptococcus tem um efeito contrário, ela vai fazer uma hemólise parcial. A beta-hemolisina, que é secretada pelo estréptococcus, é que vai fazer a hemólise total. Enquanto que em estafilococcus, a beta-hemolisina determinava a hemólise parcial. Só inverte um para o outro. O resultado é o mesmo, a questão da descoloração e tudo mais, a quebra do radical em mais ainda, é a mesma coisa. Por que que é importante a gente saber, para a gente chegar nessa informação aqui? Então, você fez essa cultura, vai pegar lá uma colônia isolada, você não vai pegar daquele bolso, vai pegar justamente a isolada, que é a mais predisponente, a mais prevalente ali naquela placa, naquela amostra, por ela ter sobrevivido, por esfregaço, ter mantido o maior número até a parte mais isolada, significa que ela é mais frequente naquela amostra. Você vai pegar uma colônia dessa daqui, colocar na lâmina, fazer esfregaço, e aí você faz a coloração de grana. E identificou, na bacterioscopia, que são cocos, cujo arranjo é em cadeia do tipo estrépto, qual que é o gênero? Estréptococcus, não tem o que diferenciar isso. A partir dali, você já sabe que é estreptococcus. Então, essa informação aqui no H-sangue, ela passa a ser muito mais importante do que se fosse um estafilococcus. Porque uma das metodologias empregadas para diferenciar as espécies de estreptococcus é chamado um teste de CAMP. Não sei se alguém já ouviu falar. O teste de CAMP, ele pode ser utilizado para outras bactérias, e justamente a finalidade desse teste é comparar o gradiente hemolítico ou se há produção ou presença de hemólise total ou parcial entre essas espécies. Para ver se há um sinergismo entre essas hemolisinas, comparando no mesmo ensaio, no mesmo teste. A gente vai falar passo a passo como é feito esse teste aí. Tá bom? Então, o H-sangue, ele te traz uma informação muito mais importante com relação a estreptococcus do que estafilococcus. Tá certo? Então, a gente precisa ter... A gente já sabe a informação, a gente chegou no gênero, na bacteroscopia. Se houve alguma dúvida aqui na bacteroscopia, a gente faz o teste da catalase. Deu catalase negativo, estreptococcus, não tem dúvida. 100% pode jurar de pé junto com a estreptococcus. E aí você guarda a informação um pouco, você já mantém essa informação ali na manga, que é uma hemólise total ou hemólise parcial. Depende da espécie. Que a gente vai ver que há diferenças entre as espécies de estreptococcus. Algumas produzem beta-hemolisina, outras alfa-hemolisina. Tudo bem? Entenderam, gente, a importância da questão da hemólise aqui? Tudo bem? E aqui, só conferindo as outras características, são colônias bem menores, chamadas pontilhadas mesmo, pequenas. Lisas, brilhantes, não são rugosas. E geralmente, se você colocar contra a luz, elas são mais translúcidas. Então, não é uma colônia tão opaca, igual que você tinha no estafilococcus, e uma colônia grande. Então, isso já dá para você comparar também a questão dos gêneros. Então, é justamente um trabalho, uma investigação microbiológica que você faz. Você vai colocando só as informações que o resultado do crescimento colônia vai te dando. No final, você junta as informações e tenta chegar em um possível agente causador. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Não? Então, nos testes bioquímicos, que a gente vai ver aí com relação à identificação, envolve, inclusive, a classificação de Lansfield. Lembram? Quais eram os do B e o C? O B é a galacte. E o C é o que vai compor outros gêneros de importância, principalmente o desgalacte, o equi e os oepidêmicos. Lembram disso? Que eram os quatro principais relacionados à microbiologia veterinária, de interesse médico veterinário. Esse quadro aqui é importante, porque justamente ele coloca tantos métodos de fermentação, questão da hidrólise, como também outros testes aqui, como testes de CAMP, que são realizados para justamente diferenciação entre as espécies. Poxa, professor, vou precisar saber cada teste de fermento, atrialose, sorbitol, lactose. Olha a questão da hemólise aqui, se é a hemólise total, que é a beta, ou parcial, que é a alfa. O estreptococcus agalacte, ou ele vai produzir hemólise total, ou não vai produzir hemólise. Então, isso já é uma informação importante. Se houver uma descoloração tão intensa do águia, ao ponto de ocorrer, inclusive, a degradação de todo o radical, toda a questão do radical M, quando eu estou vendo a questão da hemólise, você vai ver uma coloração mais, até um ponto mais esverdeado em volta da colônia. E isso é uma característica de hemólise total, correto? Todo mundo está lembrado disso, que a gente falou no estáfilo? Então, você analisando aquela colônia, já dá para você ter uma ideia que aquela estreptococcus é um produtor de beta-hemolisina. Porém, existe somente o estreptococcus agalacte, produtor de beta-hemolisina? Não, a gente está vendo o outro, o equi, como também os oipidêmicos, são produtores de beta-hemolisina. Ou seja, também vão determinar uma descoloração no aga, igual que seria o agalacte. Como que a gente diferencia essas três espécies? Agalacte, o estreptococcus equi e os oipidêmicos? Pode ser feito outros testes, inclusive de fermentação. Nos testes de CAMP, todos são negativos ou o exoepidêmico nem é feito. No caso é negativo, mas que também não tem importância, mas no teste de CAMP o agalacte é positivo. Tá certo? Então essas daqui, o grande diferenciação com relação a agalacte, o equi e os oipidêmicos, são hemólises, que produzem hemólise total, também a gente... O que a gente tem de trunfo na manga quando chega uma amostra dessa no laboratório? A gente não sabe a origem de qual animal que foi coletada aquela amostra, que espécie semiclínica é essa, será que é um suado de pele, se é uma amostra de leite, a gente não sabe isso. Estreptococcus equi, é possível você ter encontrado em glândula mamária? Não. Então você já elimina. Estreptococcus oipidêmicos, pode ser encontrado em glândula mamária? Pode. Pode ser envolvido em caso de machite, mas é muito raro. Mas quando você tem uma amostra de leite, e aí que tem maior importância a questão de estreptococcus também, você praticamente vai focar nessas duas espécies só de estreptococcus, o agalacte e o desgalacte. Se chegar, por exemplo, um suado nasal de equino com conteúdo purulento, será que é agalacte e desgalacte? Não. Você já vem para o estreptococcus equi. E se isolou o estreptococcus em equino, ou é equi ou é zoepidêmicos. Zoepidêmicos não está relacionado a microbiota ou nem infecção de trato respiratório. Então, praticamente, por essas informações com relação à origem dessa amostra clínica, você fecha o estreptococcus equi. 100% que é estreptococcus equi? Não. Mais 99,9%. Por que isso é importante falar que não é 100%? Porque você pode ter colonização de outras bactérias, mas envolvendo estreptococcus, tem uma grande possibilidade que seja estreptococcus equi. Tanto é que não existe sempre um diagnóstico, no caso microbiológico, a não ser o PCE ou algo assim, que seja 100% sensível e específico. Mas 99,9% confere um resultado de alta segurança, de alta confiabilidade também. Tudo bem? Está certo? Dúvidas com relação a essas três espécies? Então, quanto é importante a gente ter conhecimento da origem dessa amostra biológica. Isso acaba te noteando também em que ponto, qual é o meio de cultura utilizar e quais outras ações serem realizadas. Focando nas duas principais espécies de estreptococcus, o agalacte e o desgalacte, a gente justamente vai ver o que difere muito dessas duas espécies, além da classificação de Lansfield, o B ou C, que isso daqui a gente acaba não tendo como fazer um teste bioquímico e diz que é B ou C. Não, essas espécies já são classificadas dessa forma, é mais uma forma de te situar, com relação à patogenicidade e uma série de outras características das espécies de estreptococcus. Qual que é o grande diferencial com relação a isso? Você tem dois testes aqui listados que são diferentes. O primeiro é com base no gradiente hemolítico dessas espécies, no grau de hemólise que essas hemolisinas causam. O agalacte determina a hemólise total ou parcial? Total. Lembra? Inverte, no caso do estáfilo. Desgalacte, hemólise? Parcial. Como a gente consegue comparar esses dois métodos de hemólise? Basta a gente olhar para ver, identificar na clínica? Não. Se a gente olhar, volta aqui, essas duas placas aqui, alguém consegue me falar o que é hemólise total ou parcial? Isso daqui, hemólise total ou parcial? Quem acha que é total? Levanta a mão. Quem acha que é parcial? Quem não acha nada? Não é? Maioria. Tá? Digamos, eu tenho uma percepção que isso daqui é hemólise total. Aqui uma hemólise parcial. Tá certo? Todo mundo concorda comigo? É subjetivo essa análise. É isso que eu estou tentando passar para vocês. Aqui, muitas vezes, você vê muito mais transparência em decorrência do fundo da placa que está aqui. Pode ser uma hemólise parcial. Só que, olha, a gente tem como comparar esses graus de hemólise aqui? Não. Então, o que a gente faz? A gente precisa ter o conhecimento, ter no laboratório, por exemplo, uma placa onde você tem uma bactéria que você tenha certeza que é uma hemólise total que tem ali. Para poder, daí, semear junto com essa bactéria para comparar os graus gradientes de hemólise. Esse tipo de teste que é o teste de Camp, que é utilizado na diferenciação dessas duas espécies aqui. Então, o teste de Camp, é o grau de hemólise, é o teste básico para a diferenciação entre estreptococcus agalacti e o desgalacti. Então, não tem como fugir muito desse teste de Camp, principalmente quando a gente aborda tanto espécime clínico, problema clínico envolvido em estreptococcus, que a maior parte das vezes, comparado a bovino, caprino ou ovino, é problema de infecção em glândula mamária. Professor, mas não pode determinar problema de pele, problema de infecção em ouvido, cavidade oral? Pode, mas isso, realmente, a doença com asas de estreptococcus, nesses outros tratos, nesses outros sistemas, está muito relacionado ao quadro, por exemplo, de animais com imunossupressão, quadro de animais que realmente está muito debilitado. O quadro de mastite, envolvido tanto por estafilococcus e estreptococcus, eles são bactérias não oportunistas, nesse sentido. Mas, realmente, são bactérias verdadeiramente patogênicas, que, tendo a presença ali, independente se tem um status imunológico adequado, eficiente ou deficiente, vão causar a doença. Por isso que essas duas espécies aqui têm maior interesse veterinário do que comparado aos outros. Estreptococcus equi não causa problema de mastite, problema respiratório, grave, mas em equínos, que é o grande causador do garrotilho, que é doença de notificação obrigatória, inclusive, diferencial para mormo, com relação a isso. Então, é justamente a diferenciação entre essas espécies aqui que vai ser o foco num laboratório de microbiologia veterinária. Um laboratório clínico, com relação a isso. Tudo bem? Entenderam a importância de a gente entender essa questão da hemólise, gente, com relação a estreptococcus? Muito mais do que estafilococcus. Então, vamos entender o que significa esse teste de CAMP. CAMP nada mais é a iniciais dos pesquisadores que desenvolveram essa técnica lá em 1900 e bolinha. Na década de 40 ou 50, se não me falha a memória. Então, professor, estão vendo velharia, alta tecnologia na microbiologia? Tem. Mas até hoje ela é extremamente útil, não só para estreptococcus. Eu vejo outros genes que podem utilizar essa mesma característica. Então, o teste de CAMP, ou também algumas bactérias, elas são classificadas por apresentar o que chama de fator CAMP, ou seja, um resultado positivo nesse teste, visa justamente diferenciar o grau de hemólise. Para você ter certeza que aquela hemólise ou é total ou é parcial. O objetivo desse teste, nesse gênero, é identificar estreptococcus agalacti. E, logicamente, se você não consegue detectar estreptococcus agalacti, qual que é o outro resultado que você tem? É o desgalacti. É outra espécie, ou seja, serve para você diferenciar essas duas espécies de estreptococcus. O único estreptococcus agalacti é o único a reagir ao teste, é o único produtor de beta-hemólise, comparado aos causadores de mastite aí. Então, o estreptococcus, ele vem da classificação de Lansfield, do grupo B, é o único, comparado às outras espécies de estreptococcus. Exatamente o que fazem essa espécie agalacti ser extremamente única, singular dentro do gênero de estreptococcus. De maior capacidade patogênica, de causar lesão também. Qual que é o princípio básico do teste de Kamp? É observar essa hemólise. Um fenômeno lítico. E olha a palavrinha que vem depois. Sinérgico. Todo mundo sabe o que é sinergismo? Viram isso, pelo menos ecologia, coisa assim. O que que vem a ser o sinergismo? União de forças. Então, são o quê? Duas substâncias secretadas, que quando juntas, elas vão determinar uma resposta muito maior. Então, digamos assim, que você tenha duas bactérias que secretam duas hemolizinas. A união dessas duas hemolizinas produz um efeito visual muito maior. E que é justamente esse efeito visual que você consegue comparar se é hemólise total ou se é hemólise parcial. Tá? Eu vou mostrar pra vocês o que que é feito. Então, obviamente, pra identificar a hemólise, é preciso você fazer esses testes num ágar-sangue. Tá certo? Tudo bem? É um teste simples de ser feito aí. Então, o que que você precisa comparar? Primeira coisa, pra você saber se é uma hemólise total mesmo que esse estreptococcus tá produzindo, você tem que ter uma comparativa, você tem que ter um controle positivo no teu laboratório, pra você realizar o teste. Que controle positivo seja esse? Ah, uma amostra de estreptococcus agalá, que você já sabe, confirmou? Pode ser. Só que, por exemplo, que é muito comum, por exemplo, se utilizar outra bactéria, outro gênero, como exemplo, o Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus, ele vai secretar uma hemolizina beta também, só que é um tipo de hemólise pra Staphylococcus que é do tipo parcial. Sinergismo aqui que a gente tá falando é entre duas substâncias iguais, gente. Tá entendendo isso? Então, é unir duas beta-hemolizinas pra que se tenha um resultado muito mais evidente. Um grau de hemólise muito mais intenso com relação a isso. Então, o que a gente pega? Duas bactérias secretoras de beta-hemolizina. Quando que vai haver sinergismo? Quando você tiver duas bactérias secretando a mesma substância, produzindo um efeito em dobro, produzindo um efeito muito mais intenso. Se você juntar uma bactéria que produz beta-hemolizina, você sabe ali que produz beta-hemolizina, como o Staphylococcus aureus, que você vai utilizar na técnica. E, por outro lado, você tem uma bactéria que tenha, que determine uma hemólise com outro tipo de hemolizina, por exemplo, hemolizina tipo alfa, vai haver sinergismo? Não vai haver. Porque são substâncias diferentes nesse contexto aqui. Então, o efeito que era pra ser o dobro muito mais evidente pela associação de duas moléculas, tendo uma intensidade muito maior, acaba uma diminuindo o efeito da outra. E, nesse caso, não há sinergismo. Você tem o quê? Um antagonismo biológico. Estão entendendo, gente? Essa parte? Então, é muito importante você ter o quê pra você fazer essa técnica? Você precisa de um agar-sangue e uma cepa, ou uma bactéria isolada no laboratório, que você sabe, tenha certeza, que ela secreta beta-hemolizina. Essas duas situações. Todo mundo entendeu o porquê desses dois componentes aí pra fazer o teste de CAMP? Dúvida? Certeza, gente? Todo mundo entendeu o porquê disso? Todo mundo entendeu o que é o sinergismo, que não deixa de ser sinérgico? Sim? Se não entendeu isso, a gente não vai compreender o teste. O que é importante a gente fazer. Tá? Pois bem. Então, você vai precisar ter essa cepa, o agar-sangue, e a amostra que você vai testar. Você tem que saber que também é estreptococcus, que tem potencial de secretar uma determinada hemolizina. Se você não sabe se é parcial ou total. É isso que você vai identificar no teste. Tudo bem? Tá? Como que é feito o teste? Primeiro momento que você vai fazer. Você vai pegar a placa de agar-sangue e semear ao longo aqui num eixo, cortando ao meio aqui, a amostra que você sabe que é secreta beta-hemolizina. Que no caso aqui eu estou utilizando uma amostra, um estafilococcus aureus. Então, você vai semear, pegar uma colônia de estafilococcus aureus e fazer um esfregaço aqui no meio. Tá? Passa ali com a pinça no meio dessa placa ali. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer depois? A gente tem que comparar o efeito hemolítico dessas duas bactérias. Então, para a gente poder comparar, você tem que realmente semear elas muito próximas. E como a amostra que a gente está identificando, a gente quer ver realmente o poder hemolítico dessa amostra, a gente acaba colocando em maior quantidade a amostra que a gente vai testar. Tá? Então, o que a gente faz em seguida? Vocês estão vendo essas ranhuras aqui um pouco mais claras, não há? Eu sei que é bactéria, vocês conseguem enxergar, não é igual o vírus, vocês têm que ter fé. Agora melhorou? Todo mundo está vendo lá? Tá? Que está perpendicular a que essa linha é traçada. Então, você tem uma para cá, parece um escadinho. Estão vendo? Uma para a direita, depois outro canto para a esquerda, outro para a direita, para a esquerda, para a direita. Nesses locais, você vai justamente inocular a amostra teste que você está tentando identificar. Você sabe que é estreptocóxico, só quer saber se é secretora de uma hemolisina que vai determinar a hemólise parcial ou total. Tudo bem? Dúvidas com relação até a essa parte aqui? Pois bem, você sabe que a estreptocóxico quer saber se é agalacte ou desgalacte, ou seja, que tem hemólise total ou parcial. Você vai colocar essa placa depois de 18 até 24 horas a uma estufa a 37 graus Celsius, que é as temperaturas, uma temperatura ótima de crescimento para ambas as bactérias. Esse é outro ponto importante, né, gente? Você não vai pegar uma bactéria, por exemplo, na viridans, que cresce somente a 45 graus e colocar o estafilococcus ali, que não vai crescer também. Se não cresce, não vai produzir a betumulizina. Duas bactérias que têm a mesma faixa, temperatura, a mesma exigência e física para crescimento. Tá bom? Feito isso, depois, você vai observar esse resultado aqui. O estafilococcus que você acha, que você sabe que é secretor de betumulizina, mas que para o estafilococcus vai formar uma hemólise parcial, se tiver o crescimento de estreptococcus agalacte, o agalacte não é que secreta a betumulizina? Sim ou não? Sim. Mas, por outro lado, é a hemólise total. Tá certo? Porém, não são duas substâncias iguais sendo secretadas, mas por bactérias diferentes? O que houve nesse caso, então? O sinergismo dessas duas substâncias, produzindo um efeito hemolítico muito maior. E dessa forma, a gente consegue comparar esses efeitos hemolíticos. Tá? Observando essa figura aqui. O que a gente tem nessa situação aqui? Aqui, lembra que a gente semeou o estafilococcus agal, ou seja, que a gente já vê que vai determinar, tem que formar um perfil hemolítico em volta aqui. Tá certo? A betumulizina do estafilococcus produz uma hemólise de que tipo? Colen, ó. Parcial. Ou seja, a descoloração do águia não é tão intensa. Concorda? Em compensação, a betumulizina do estreptococcus agalacte, que você está tentando identificar aqui, determina que tipo de hemólise? Total. Tá certo? Quando há a junção dessas duas betumulizinas, você também vai ver uma diferenciação muito maior com relação ao gradiente hemolítico. De que forma a gente consegue observar aqui? Se for uma parte negativa, a hemólise, se for, por exemplo, a desgalacte, eu vou passar do negativo, que é mais fácil a gente entender o porquê que dá o positivo. Você tem a produção de hemólise parcial pelo estafilococcus, e se for também produção de hemólise parcial pelo estreptococcus, que no caso vai ser o desgalacte aqui, você tem a formação aqui de uma mesma descoloração do águia, tanto na linha de estafilococcus, como também na de estreptococcus. Então você tem uma união, a mesma descoloração ocorre em todas as linhas ali. Tá? Que aqui você vê a descoloração somente em volta aqui, o mesmo gradiente hemolítico. Estão entendendo? Estão conseguindo observar isso? Essa mesma diferença? Tem diferença de hemólise entre essas linhas aqui? Aqui o branco é a colônia formada. Mas em volta, estão vendo que aqui está descolorido, um pouquinho mais fraco aqui? Volta, como aqui também? Sim? Todo mundo tem fé, todo mundo acreditou, está vendo isso aqui? Beleza. Houve sinergismo nesse caso? Por quê? Exatamente, são substâncias diferentes. O estáfilo não produziu beta-hemolizina? E o estreptococcus aqui, por ser, produziu uma hemólise parcial. Se é hemólise parcial, qual é o tipo de hemolizina produzida? É alfa. Então você tem beta com alfa-hemolizina. Há sinergismo, junção aí de poderes, tudo mais, colocado dessa forma? Não, não tem. Então o gradiente hemolítico é o mesmo. Tudo bem? Tá? Se agora você tiver o sinergismo, que é o resultado do camp positivo, a gente vai ver que há uma diferença, uma discrepância muito grande nos gradientes hemolíticos aqui, no tipo de hemólise produzido por essas duas bactérias. Não consegue observar uma diferença de descoloração muito evidente aqui no águer? Formando aí como se fosse uma onda aí, uma linha sinuosa, ali ao longo da faixa que você semeou o estafilococcus? Estão observando isso? Tá? Por que que dessa forma que aparece? No estafilococcus você tem que tipo de hemólise produzida? Total ou parcial? Parcial. Se for estreptococcus agalacti, vai produzir uma hemólise de que tipo? Total. Se hemólise total, qual é o tipo de hemolizina produzida? Beta. Mas o estafilococcus também é beta. Então são duas substâncias iguais, só que produzindo efeitos diferentes. Então com isso, qual que é superior à descoloração? A do estreptococcus ou a do estafilococcus aí? O estreptococcus causa uma descoloração muito mais intensa e evidente no águer, não é isso? Então dessa forma, onde você consegue observar um clarão maior no águer? Justamente onde você tem o encontro dessas duas substâncias. Se a gente fosse acompanhar aqui uma linha, traçar uma linha aqui, a gente não teria uma descoloração ao longo de toda aqui a cadeia? Como também a gente não teria aqui? Então por que que é formado essas setas aqui, esses pontos aqui, ó? Justamente na inserção, deixa eu ver, acho que eu tenho uma outra foto que fica mais fácil de a gente observar. Aqui, ó. O negativo e o positivo. Vai ter a descoloração aqui em volta do estafilococcus. Se a gente faz essa... Por que que é a formação dessa seta aqui, ou dessa ponta mais descolorada, sei lá se existe esse termo, né? Com perda maior da coloração, pronto. Nessa ponta aqui. Porque aqui é onde você tem a união das duas beta-hemolesinas. Quando você tem essa união das duas beta-hemolesinas, se aumenta inclusive a área de descoloração do águer. E com isso você tem um resultado, essa visualização de toda essa característica aqui, ó. Isso aqui mais por... Por uma fotomicrografia aí, mais relacionada com o gradiente, com o marcador aí no caso, que evidencia essa área de maior descoloração, que é justamente onde houve o sinergismo. Tá? Então, o quadro, realmente a figura principal, como você vai fazer sempre em duplicado com relação a isso, é a observação dessa linha sinuosa. Então, no encontro aqui, que já que você faz perpendicular a essa área, vai ser muito mais descolorado. Perda da coloração vai ser muito mais intensa aqui. Descolorida. Isso, perdão. Tá? E aqui, você vai ter áreas que você não vai ter uma menor descoloração. Por quê? Porque ainda aqui é hemólise parcial. Hemólise total, hemólise parcial, hemólise total. Então, aí, ao contrário. Então, isso facilita você evidenciar e comparar o que é hemólise total e o que é hemólise parcial. Entenderam? Quando você tem essa descoloração aí diferenciada entre esses dois tipos bacterianos, significa que houve um teste de Camp positivo ou reagiu positivamente ao teste de Camp. Tá bom? Quem reage dessa forma que mostra sinergismo nessa descoloração, somente estreptococcus que secretam também beta-hemolisina. Que, no caso, o estreptococcus vão produzir hemólise total. E, nesse caso, comparando com a galacte-disgalacte, qual que é a espécie que chega desse sinergismo? A galacte. Se chegasse a esse resultado aqui, você já teria o estreptococcus que secreta um outro tipo de hemolisina. Que não, que realmente determina a hemólise total. Ou seja, não vai haver sinergismo. Então, propriamente, você vai chegar ao diagnóstico final, que é estreptococcus disgalacte. Entenderam, gente, esse teste de Camp? Na medicina veterinária, realmente relacionada à identificação de estreptococcus, da espécie de estreptococcus envolvida em quadros de mastite, que é o principal problema relacionado a estreptococcus, em bovinos, principalmente, caprinos e ovinos, é o teste mais empregado. Então, é o mais comum, é o que vocês realmente precisam saber com relação a estreptococcus. Tá? Tudo bem? Aqui mostrando, né? Estreptococcus, a amosa total, então você tem aqui maior um sinergismo e, consequentemente, a formação aí. E aqui, a hemólise parcial, que praticamente tem maior intensidade em decorrência de diferenças aí das substâncias, mas não tem esse efeito mais escolorante aí do água. Tá? Tudo bem? Dúvidas com relação ao teste de Camp, pessoal? Não? Não tá joia. Tá? Então, por par desses testes, a gente consegue identificar a galáctea e o desgaláctea, essa grande diferença. Tudo bem? Há um outro tipo de diferença, principalmente quando a gente trata dessas três últimas espécies, que é com relação à fermentação da trialose. Trialose é um carboidrato utilizado que muitas vezes pode ser adicionado ao agar, tá? E cuja fermentação vai ser observada pela descoloração desse agar também. Mas não o agar-sangue, tá? Existe um agar-base, que ele realmente encolou, adicionado ao trialose. O trialose, esse carboidrato também que vem adicionado, ou seja, existe agar já prontos aí, inclusive com a trialose, ele vem com um indicador de pH. Quando ocorre a fermentação, o que acontece com o pH? Aumenta ou diminui? No caso de carboidratos, principalmente relacionado a estreptococos, a fermentação, ela é ácida. Consequentemente, o pH cai do meio de cultura. E essa alteração de pH acaba causando uma coloração do agar também. Uma coloração mais esverdeada. Então, se você pegar ao redor dessas colônias, estiver esverdeado, no caso do agar com trialose, isso vai ser relacionado o quê? Uma fermentação positiva da trialose. Tá? E reação positiva da trialose significa que a única bactéria fermentadora de trialose envolvida, principalmente nos estreptococos que tem importância em equídeos, é o equizimides. E você pode diferenciar aqui no caso. Tudo bem? Por que não utiliza outro método bioquímico, no caso, o sorbitol, lactose, para diferenciar, inclusive, de equides o epidêmicos? Precisa você diferenciar. O equi causava o quê? Qual que é o grande problema do estreptococos equi? Problema respiratório. Lembre-se, o estreptococos equis é o causador do garrotilho, problema importante respiratório em equídeos, para falar a verdade. E o zoipidêmico está em que tipo de trato? Genital, principalmente. Até envolvido em causa de mastite, mas, principalmente, cervicite e metrite em égua. Então, a amostra que vai vir para identificar já vai facilitar o seu diagnóstico. Você nem vai atrás de estreptococos ou epidêmico com secreção nasal. Você não vai encontrar ali. A menos que tenha ocorrido um trauma, que aí a gente vai ver que o estreptococos ou epidêmico também está no ambiente, tem essa questão. Mas, o principal é justamente os locais onde são, principalmente, encontrados. Por isso que o agalate e o desgalate, sendo da mesma origem, o mesmo local onde são encontrados, é onde você tem maior importância para diagnóstico. Tá bom? Dúvidas? Em relação a isso? Aqui é só mostrando para vocês mais a importância do agalate e do desgalate. E eu vou só mostrar para vocês a aplicação com relação ao grande problema que eles determinam, que é justamente o quadro de mastite ou mamilite também. Mesma coisa. Eu vou dar um foco muito maior se relacionado à mastite bovina, por ele ter maior disposição, por determinar o maior prejuízo econômico. Principalmente porque a maior parte do produto lácteo é vindo de bovina, comercializado a partir de bovinos. A parte da caprinocultura leiteira ainda não é tão explorada quanto deveria. Ou geralmente não está em todo o país. Não tem tanta importância. Tem importância econômica, mas bem menor comparada a bovinos. Então, um dos grandes problemas relacionados à infecção por streptococcus agalacti, como também o desgalacti, eles entram num quadro clínico da mastite que a gente chama de mastite clínica. Podendo ser muitas vezes causada a relação da mastite subclínica, mas eles já entram numa mastite que a gente chama de mastite infecciosa. Causada por contaminação de utensílios utilizados na ordenha do animal. Grande parte da contaminação vem a partir de a gente pegar, ser um mecânico, algo mecânico de levar a bactéria para dentro do trato mamário. Isso pode ser feito das mais variadas formas. Desde a mão, no ordenhador, todo mundo aqui tem estafilococcus streptococcus na pele. Se não ocorrer a higienização adequada do ordenhador, você está levando bactéria ali para o teto, você está aumentando a população bacteriana. Consequentemente, essa bactéria vai ter acesso dentro do trato mamário e aí causar infecção. de origem infecciosa. Então é muito importante, além das mãos, equipamentos. Por exemplo, existe um quadro de mastite, sei que isso aqui não tem tanta importância, mas só para mostrar para vocês a aplicação, a gente vai ver isso mais no sexto período e na clínica médica lá de ruminantes com o professor Swedney. A gente vai ver que equipamentos são muitos dos casos de contaminantes no caso de mastite. Um dos grandes problemas está relacionado da adequação do manejo. Então a gente vai ver que a mastite, existe uma determinada mastite subclínica, onde o animal não aparenta ter nenhuma inflamação em uber e teto, glândula mamária, isso não aparenta, não está vermelhão, não sente dor, não faz nada. Só qual que é o grande problema da mastite subclínica? Ele está eliminando bactéria junto no leite. Então se você coloca essa vaca primeiro na fila de ordenha, vai contaminar todo o utensílio. Se for ainda, então no caso de uma ordenhadeira mecânica, vai contaminar todo aquele sistema de ordenha com bactérias. Deixa mesmo lá, deixa de molho lá, coloca no águo de hipoclorito de sódio, por aí em diante, depois você coloca no animal, não dá tempo, você tem a transferência de bactéria patogênica de uma vaca para uma outra sadia. Então equipamentos são altamente suscetíveis. Outro problema, bezerro também. Falei para vocês que teptococos é muito comum, está presente também na cavidade oral, de tudo que é mamífero. bezerro está nesse grupo. Então uma vaca acabou de parir com o bezerro ainda está ainda durante o alentamento, você tem ainda, está mamando ainda mais, o bezerro no próprio contato a mamar, a vaca ele tem, está levando bactéria da mucosa oral para dentro do trato mamário também. Certo, Bruno? Piscando aí. Tá bom? Então tem aí a questão, o bezerro pode ser um veiculador da bactéria para dentro do canal do trato mamário. Então o que é importante para a gente impedir essa transferência, essa transmissão, contágio aí desses equipamentos, inclusive passar de um animal para outro? Higiene. Tanto das mãos do ordenhador, então você pode observar aqui, olha que maravilha o lugar. Então logicamente, aqui vai envolver outro grupo de bactérias, dá uma olhada no chão aqui. Vaca não controla a defecação, todo mundo sabe disso, uma vez que chega ali, ela expulsa e vai. Só que isso daqui, não é de uma hora, e olha aqui atrás, caído nas costas do bicho aqui. A vaca urinâmia, por aí em diante, né? Cigarrão na boca, parece o Odair José, não parece? O cantor lá, brega. Então, aqui vem outra questão que é por parte da interbactéria, Escherichia coli, você tem também por causa da macite infecciosa, macite ambiental, perdão, tá? Então, é muito importante a higienização, tanto na ordenha manual, como também na mecânica. Há situações onde você tem um rebanho leiteiro, um manejo, no caso de a ordenha, ele está tão certinho, tão redondinho de uma ordenha manual, e o próprio hábito de higiene, tanto do ordenhador, como também a limpeza de ubre, fazendo pré-dipping, depois pós-dipping para soltar o animal e tudo mais, já limita muitas vezes até a tentativa de colocar uma ordenha mecânica. Logo, ordenha de adenheira mecânica é muito mais fácil, a questão, maior praticidade, por aí em diante. Só que muitas vezes, se você já tem, estabeleceu um hábito, principalmente do ordenhador de higiene, nunca teve muito problema, ou sempre foi controlado os casos de mastite de infeccioridade, se vai para a ordenha de adenheira mecânica, muitas vezes, o produtor está correndo o risco de perder o controle dos casos de mastite. Porque aqui é muito mais difícil você tratar, muito mais difícil você sanitizar, acaba ficando muito mais caro também. Só que a rentabilidade, muitas vezes, a extração acaba sendo um pouco melhor ou então a mesma coisa do que a ordenha manual. Lógico, depende do tamanho do rebanho também, a quantidade, tudo isso está envolvido também. Mas não é que a ordenhadeira mecânica quer mais higiênico, vamos colocar desse lado. Quanto maior a tecnificação, maior o rendimento, pode até ter relação, mas quanto mais tecnificação, você acaba determinando, melhorando até um manejo muito maior a atenção com relação ao manejo sanitário também. Então, não é porque estou indo lá numa grande, estou indo numa predade leiteira altamente tecnificada, com o circuito fechado, aí de ordem, é tudo certo, não sei o quê. A atenção é redobrada com relação ao controle sanitário. Porque uma vez você colocou o animal com mastite subclínica aqui, você tendo infecção, eliminando grande quantidade de estafilococcus, streptococcus aqui, vai contaminar todo o sistema de ordem. Está certo? E quando chegar esse leite, vai fazer o controle biológico no laticínio lá, esse leite vai ser reprovado, você não vai receber o quanto gostaria pelo litro de leite aqui também. Tá? É um grande problema aqui. Aqui do bezerro, né? Falei para vocês um grande exemplo. Está bom? Dúvidas com relação à importância aqui? Tá? E o que é importante também com relação aqui, né? Então, eu falei para vocês que é uma infecção ascendente. Então, você tem aqui, ele está na pele de úber e teto, né? O streptococcus. Então, você verba muitas vezes na mão do ordenhador. Então, quando você está fazendo ordenha, você tem a abertura constante do esfíncter do teto aqui, ó. Né? É uma porta de entrada para bactérias que vão colonizar a cisterna do teto, depois ir para a cisterna da glândula, né? Do quarto, da cisterna aí do teto, o pedão, né? E aí, você tem a cisterna da glândula e aí, chegando o ducto do leite até as glândulas mamárias, os ácinos ali da glândula mamária. Tá? Evoluindo, né? Infecção, ó. Indo de acordo ao ponto de realmente você perder o quarto, por exemplo, uma vaca, tá? Realmente aí, causando inflamação de úber e teto. Quando chega a parte de fibrose para praticamente condenado aquele quarto. Uma das vantagens que se tem com relação à infecção, mas como é uma infecção ascendente, todos os quartos aqui podem ser susceptíveis. Tá? E há uma ligação, né? Eles são independentes com relação à igreja sanguínea, mas por parte intravenosa. Mas o contato pela cisterna da glândula aqui seria o que é o mesmo, onde deságua todo o leite por parte de todas as glândulas. Então, a infecção ascendente pode atingir todos os quartos também. Tá? Não tem problema com relação a isso. Bom? Então, o animal, ele vai apresentar, isso no caso da mastite clínica, dor, apalpação, então, o próprio processo de ordenhação, ordenhamento, ordenhação, sei lá, de ordenha, que seja, tá? Tá difícil, né, gente? Quarta-feira, chuva, vocês estão morrendo de raiva de estar aqui dando aula em ver se são da tarde, mas vamos lá. São da tarde também nem tanto, né? A própria forma de ordenha, você está manipulando ali o órgão, então, isso faz também que o animal reaja a uma dor também, tá? Geralmente, pode estar associado questão de apetência, desidratação, depressão, esse animal entrando em decúpto, no caso de ocorrer infecção generalizada, sistêmica, em casos realmente raros disso acontecer, tá? Pode estar associado. Aí, tem alguns testes, gente, que é, no caso, aqui não é metodologia diagnóstica microbiológico, mas é um sinal que pode estar incorrendo infecção bacteriana naquela glândula, naquele animal, necessitando de um exame microbiológico, inclusive, para você implantar um tratamento utilizando um antibiótico adequado nos casos aí de mastite, tá? Então, os testes que eu vou passar aqui, por exemplo, que são os testes para identificação de mastite, tá? No caso, aqui clínica, né? E, principalmente subclínica, aqui no caso, o teste da caneca telada ou do campo escuro é justamente para observação de mastite clínica. O que é mastite clínica? Que você consegue observar sinais clíneos relacionados à infecção. Quais são esses sinais clínicos? Tá? Geralmente, identificação, formação de grumos no leite. Então, quando você tem infecção bacteriana, aquele leite vai junto ali com células inflamatórias, você tem aglomerações, você tem perda também da consistência de proteína, né? De caseína do leite e você tem muitas vezes a formação de grumos dentro do leite, com pequenos flocos, né? Não crocantes, não tão nutritivos assim, de açaí pronto, tá? Mas com possibilidade de infecção. Como que você observa esses grumos? Ou, como se fosse aí, né? Uma caneca telada com uma peneira, você vai, o grumos vai parar ali, você vai observar, ou o teste de infecção de fundo escuro, de caneca. Então, você faz, desliza esse leite, você consegue observar pequenos grumos de leite e significa o quê? Que tem quadro de mastite, tá? Isso no caso de mastite clínica. Maior parte dos casos de mastite é na forma subclínica, onde você não tem como visualizar essa alteração, tá? Essa patogênia, essa condição patológica no animal. Aí existe um teste chamado CMT, acredito que muitos de vocês já ouviram falar, California Mastite Test, tá? Que nada mais é você colocar um reagente, como se fosse sair um detergente mesmo, que vai formar uma coagulação no caso de você ter células inflamatórias nesse leite sendo liberadas. Se você pegar um leite de um animal que tem a mastite subclínica, fizer o teste da caneca telada ou mesmo do fundo escuro, você não vai ver aparecimento de grumo nenhum. Então, ele vai ser um leite infectado, presença de bactérias, porém, não vai ter alteração física do leite, tá? No final do processamento do leite, você vai ver alteração organolépica, de odor, de característica do leite, consistência num queijo, de iogurte, por aí em diante. Então, para evitar isso, vocês sabem, você faz o teste do CMT, que é um dos testes rápidos, mais baratos e que detecta tanto mastite clínica como também subclínica. Qualquer agente causador de mastite, tá? CMT tem essa raquete aqui em chama que justamente você vai depositar colocar ali 2 ml de um reagente de CMT que encontra em qualquer loja agropecuária, não é tão caro, isso aqui rende bastante também. 2 ml aqui de leite, de DC, reagente CMT em cada halo dessa raquete aqui e justamente são 4 aqui para quê? Para você colocar a amostra de leite de cada quarto, mamário, tá? Faz ali, goteja o leite, vocês estão vendo aqui, observando, mistura, dá o tempo de reagir ali e justamente a gente vai observar aqui a formação ou não de coágulos, tá? Uma forma de um conteúdo mais viscoso. Como a gente consegue observar esse conteúdo viscoso? Girando, né? Foi movimentando essa raquete, esse líquido. Então, no fundo dessa raquete que também se encontra, geralmente compra junto isso daqui ou até é fornecido por cooperativas de leite, muitas vezes que tem que prestar serviços, né? Prestar cooperativas, o próprio, muitas vezes, o laticínio que oferece, eles fazem um teste de qualidade, fornecem, faz lá os testes, tem um veterinário lá específico pago para ser feito isso. Essas canecas, essas raquetes aqui, perdão, tem como se fossem algumas ranhuras dentro. Então, quando você mexe, tiver um conteúdo mais viscoso, estão observando alteração dessa para essa daqui, ó? Estão vendo que parou aqui o material, parecendo que tem uma gelatina no fundo? Então, isso significa o quê? Que houve a coagulação e isso significa que ali você tem célula inflamatória. Então, você tem uma inflamação de glândula mamária que a princípio você não observou na característica do leite, mas você tem uma inflamação. Se não tem a forma do leite, uma forma clínica, o animal com mastite clínica. Qual que é o próximo passo a ser feito para identificar? Coletar o leite e enviar para o laboratório e fazer os testes que a gente falou com relação a estafilococcus na aula passada e estreptococcus nessa aula agora. Tudo bem? Entendendo a importância? Tá? Em relação a isso. E aí faz o exame microbiológico. Né? Então, para coletar uma amostra você faz a limpeza prévia, um pré-dipping, geralmente é uma solução de iodo aquoso, né? Diluído em água. Faz ali o pré-dipping, faz a secagem com toalha de papel, descartável, nada de pegar um paninho no rosto ali, tudo mais, limpar, jogar de volta ali no ombro, nada. Tá? Descartável. Antes disso, não precisa usar luva, esse ponto todo aqui, tá? Isso aqui é para fora de livro. Mas que geralmente que você faz, tá? Utiliza e lava a mão também, né? Lava a mão aí com álcool, faz a limpeza da mão do ordenhador também. A amostra, geralmente, isso tem uma variação de protocolo, tá? Tem alguns laboratórios que eles solicitam que sejam desprezados os dois primeiros jatos. Por quê? É o leite que está parado ali na cisterna da glândula e na cisterna do teto. Então, é um leite que pode ter recebido bactérias de unção ambiental ali, que não são propriamente as que estão relacionadas à inflamação. Então, é necessário você fazer a liberação desses dois jatos para você esgotar o leite residual e para vir o leite que estava realmente da glândula mamária ali. Para justamente você identificar o micro-organismo que está na glândula mamária, tá? Então, despreza os dois primeiros jatos e depois você colhe os seguintes. Até você ter uma amostra, sei lá, de um ou dois ml é suficiente, tá? Com relação a isso. E aí, faz o isolamento com todas essas metodologias que a gente já falou de estafilococos, de estreptococos. Tá bem? Além de estafilistrepto, você tem outras bactérias causadoras de mastite, como Escherichia coli, tá? Salmonella, mas principalmente Escherichia coli, que passa a ser a terceira maior causa aí de mastite, que é considerada mastite ambiental, tá? Que vem por função por falta de higienização, de instalação, de equipamento e não está presente na pele do animal, tá? Por contaminação por matéria fecal, já que Escherichia coli está presente nas fezes dos animais, eliminado, contaminando o ambiente. Tá bom? Outro passo bastante importante que geralmente acompanha o pedido de análise microbiológica do leite, a realização do chamado antibiograma. Vocês tiveram isso na micro geral? Lembram? Não? Tá? Então, nada mais é testar os princípios ativos com relação se a bactéria apresenta ou não resistência. O que a gente está tentando simular aqui? Isso, a gente está tentando ver qual é o antibiótico que teria mais sucesso no tratamento. Correto? Tá? O que a gente tem de resultado muito mais confiável aqui? A resistência bacteriana ou a sensibilidade ao antibiótico? O que a gente confia mais no resultado aqui? A resistência, como a gente sabe que é resistente o que é sensível? Com base no diâmetro dos alos aqui. Estão vendo? Todo mundo lembra disso? Tá? Então, primeiro, isso que a gente falava, a gente passa, semeia, cobre toda essa área com uma solução de uma ente meio aquosa da bactéria, da colônia ali, espalha, você vai ter praticamente toda a superfície do aga colonizada, tendo as colônias bacterianas não de forma isolada, mas tem que ter ela totalmente forrada ali de colônia de crescimento bacteriano. Daí você vai colocar, implantar ali os discos com, né, que vão ter todos ali, né, fusados, mergulhados ali, ou mais que já vêm prontos, já embebados aí, de todos os, de acordo com o antibiótico, o princípio ativo antibiótico, pelo menos, que você está testando. Nesse daqui, nesses três aqui, houve o que? Resistência ou sensibilidade? Resistência nesses três aqui de baixo, certo? Por quê? Porque não houve, fumou o halo. Então, quando você coloca esse disquinho de antibiograma aqui no determinado antibiótico, a tendência é que esse antibiótico bebido nesse papel, ele se difunda no ágar, atingindo áreas mais diversas, mais amplas possíveis, comparando esse aqui do lado esquerdo aqui, houve o que nele? Houve a formação de um halo. Digamos que a gente comparou, mediu lá por uma tabela que tem de interpretação e viu que o diâmetro corresponde a uma sensibilidade da bactéria. Está certo? Se a gente administrar, digamos que seja a ampicilina, que tenha dado esse halo aqui grande, maior, se a gente administrar ampicilina no animal, vai curar o animal? Vai ou não vai? Esse daqui, vai ou pode ser que cure? Pode ser que cure. Por quê? O ambiente experimental, o in vitro, é o mesmo que o antibiótico encontra para exercer essa função? Não. Quando você administra geralmente o antibiótico, no caso de mastite, você faz intramamário, no canal do teto você faz mastigia para chegar ali, ele vai difundindo na glândula, no leite, então ele vai ser diluído aquela substância. Então a ação de um antibiótico in vitro, a gente não pode considerar que vai ser a mesma em vivo. Só que por outro lado a gente sabe que o antibiótico que no caso aqui deu resistência, por exemplo, penicilina, tão discriminada a penicilina, que mais que tem resistência é a penicilina. Por exemplo, que seja aqui que não deu um halo negativo, se você ver que esse halo aqui não formou in vitro, onde você tem a condição mais rápida de ação, em vivo, ela já está dando resistência, com certeza esse antibiótico não vai ser, não pode ser utilizado para tratamento, que ele vai ser com certeza resistente, vai encontrar uma resistência bacteriana. Estão entendendo essa questão? então qual que é o resultado do antibiótico que é muito mais válido no resultado de antibiograma? Você identificar se aquele antibiótico que já foi utilizado, já foi usado, que vai ser utilizado, ele é resistente ou não àquela bactéria. Tudo bem, ele pode nortear o produtor a saber, por exemplo, esse, como eu falei, o ampicilina tem boa chance de ser um antibiótico que possa dar conta do recado e que possa eliminar a bactéria, cuja bactéria tenha sensibilidade ao antibiograma. Pode ser que aconteça, mas são muito maiores as chances do que um antibiótico que você sabe aqui e tem certeza que não vai funcionar. Tudo bem? Isso seria uma rotina de análise que seria ideal para ser realizada quando se tem caso de mastite no rebanho. Só qual que é o grande problema com relação ao caso de mastite e principalmente aos antibióticos? É o uso indiscriminado. Para você ter uma bactéria e ter selecionado bactérias resistentes a esse antibiótico significa o quê? Que esse proprietário, esse produtor, melhor dizendo, usou tanto esse antibiótico que acabou selecionando somente as cepas resistentes. Então, por que não está dando mais jeito? Ah, devar, procura lá que um compadre, um vizinho, não sei o quê, usando outro antibiótico. Usa esse. Só que daí ele já vai para o antibiótico de última geração. Ou seja, ele já esgotou toda a possibilidade. E se uma vez deu resistência no antibiótico de última geração, pode ter certeza que dos outros vai ter tudo. Resistência também. Então, tanto para a medicina veterinária como também, e para a medicina humana, o que já é, você tem que ter um controle no uso de antibiótico. Então, não é à toa que muitos de vocês vão em farmácia e antibiótico só pode ser comprada com receita específica. Tá certo? Justamente em decorrência desse grande problema que é a resistência a antibióticos e na medicina veterinária também não é também diferente da medicina humana. Tá? Com relação a isso. Tá bom? Então aqui, geralmente penicilina e tetraciclina que apresenta grandes condições aí de resistência. Tudo bem? dúvidas, gente, nessa parte? Sem dúvidas. Para terminar, só mostrar para vocês a questão do garrotilho, que é o problema também causado pelo streptococcus equi. Então, a transmissão se dá pela liberação de secreções nasais, tem grande quantidade de bactérias contaminando o alimento e contaminando a água. Então, animais que utilizem bebedouros, os coxos aí, são compartilhados com os outros animais que têm maior predisposição até a doença do que comparado a animais que permaneçam em baias individuais. Então, a liberação, você tem tanto oral como também nasal por aerossóis, a bactéria pode ser inalada e a gente sabe que o potencial de ventilatório, de ventilatório de um equino, ele é superior a qualquer outro animal. Então, você tem a narina bastante dilatada e a inalação é muito mais frequente do que o parado a via oral. Em relação a isso. Pode terminar também transição pela glândula mamária, descarga nasal em pontos, pode determinar a infecção ascendente também glândula mamária causando também inflamação. Mas, logicamente, não está relacionado a causa de mastite por importância econômica. Fatores predisponentes também a problemas respiratórios. A má ventilação que você tem, uso comum de fontes de alimentação como também de água. Então, é muito comum você ter a mesma fonte. Não sei se aqui para aí vai ter, mas pelo menos lembrar de infância exterior de São Paulo, havia pessoal que vinha da zona rural, vinha cavalo, deixava o cavalo preso lá no centro da cidade e no centro você tinha bebedor comum e tudo mais. Então, alastrava a doença como o mormo, como também o próprio garrotilho era muito frequente nos animais. Em decorrência de fontes comuns do uso, porque conhecia do animal. Naquela modernização, muitas vezes deixa o jumentinho e compra uma moto, esquece o jumento, vende moto para a cidade, não tem mais problema. Não é isso que acontece com relação provavelmente aos equídeos aí. Então, aqui só mostrando para vocês, isso aqui a gente vai ver lá na enfermidade infecciosa, mas só mostrando que a contaminação por via oral ou nasal vai chegar envolvendo problemas inflamatórios graves aí, inclusive ativando complemento, piorendo ainda mais o sistema inflamatório. Então, o streptococcus equi vai apresentar o que a gente chama de fatores de virulência, que é outro ponto importante para a aula, tá gente? Onde ele impede a fagocitose por liberação de proteína M e a própria cápsula que tem ácido hialurônico impedem a fagocitose por parte de macrófagos. Então, isso já dá uma resistência, maior sobrevivência bacteriana na mucosa oral, tá? Primeiro, também relacionado ao trato respiratório. Então, o que se tem como resultado é a inflamação aguda, né? Uma inflamação bastante caracterizada geral de trato respiratório superior que pode evoluir para o inferior. Então, um animal com garrotilho, por que chama garrotilho? Por questão do garrote, parece que o animal está numa dificuldade respiratória como se ele estivesse sendo enfocado, né? Com o garrote preso, o garrote muito, muito apertado, tá? E com isso, você tem aí a dificuldade respiratória, né? E uma característica importante, essa secreção purulenta aqui, principalmente de via nasal, tá? E esse tipo de característica aqui é sinal semelhante a uma doença mais importante, muito mais patogênica, que é o mormo, tá? Então, sempre que tiver caso de streptococcus equus, geralmente, deve ser notificado também como a suspeita de mormo. Então, nesse caso, a propriedade vai ficar interditada, tem toda uma questão de sanização de uma área de foco por parte da Secretaria da Agricultura, Ministério da Agricultura. Então, no streptococcus equus, por mais que seja um fato que você pode fazer o tratamento, o mormo, o animal, se for positivo para mormo, ele tem que ser sacrificado, ele tem que ser abatido, tá? A gente ficou isso. Então, esse feio secadigo pode evoluir para situações piores, tá? Aqui, só mostrando para vocês os casos de mormo, tá? Essa formação aqui é outra doença importante aqui envolvendo, você tem a supuração, a formação de sudata, a fistulação dos vasos linfáticos e edemas aí, linfonodos aí, justamente pela grande proliferação bacteriana. Tá bem? Alguma dúvida com relação a streptococcus, gente? Tchau, tchau.